Mais de 20 apicultores de Chopinzinho participaram da capacitação ofertada pela administração municipal. O especialista em apicultura e consultor do SEBRAE, Wagner Gaziero, conduziu a palestra com o tema Apicultura de Alta Produtividade. A gente ensina os apicultores a trabalhar com a apicultura de alta produtividade utilizando o tripé da alta produtividade, que consiste em aprender a fazer o manejo, a alimentação continuada e melhoramento genético. Com a capacitação, a administração pretende estimular o aumento na produção e a consequente comercialização dos produtos. É um pontapé inicial com o objetivo de a gente tentar unificar os produtores de mel aqui de Chopinzinho e futuramente, com certeza, talvez a gente levar o nosso produto a vários lugares além da nossa cidade. A apicultura consiste na criação de espécies do gênero apes. Para a produção de diversos itens, como o mel e própolis. A mais popular é a apis melífera, mas a abelha africana também é bastante comum nas criações nacionais. Estima-se que haja no estado do Paraná cerca de 30 mil apicultores, dos quais 90% são pequenos produtores. Grande parte possui 25 colmeias por apicultor e produtividade de 15 quilos de mel por colmeia por ano. O Paraná é um dos maiores produtores e maiores exportadores do Brasil. Então, sempre está intercalando entre Paraná e Rio Grande do Sul, com o primeiro e segundo colocado. Então, o Paraná, no último ano, ele produziu e exportou cerca de 6,3 mil toneladas. Então, são cerca de 20 mil apicultores no Paraná atuando, em torno de 45 associações de apicultores. Temos oito entrepostos que trabalham com exportação de mel. Então, o Paraná é bem representativo na cadeia da apicultura. E também despontando agora na meliponicultura, que são as abelhas nativas sem ferrão também. O Divo é apicultor há 30 anos. Antes, a atividade complementava sua renda. Mas, há seis anos, ele se dedica exclusivamente à apicultura. Apesar de toda a experiência, buscou aumentar seu conhecimento neste encontro. Cada vez você adquire conhecimento a mais. Nunca ninguém sabe tudo. E com as tecnologias só vem para somar, né? Só para a gente adquirir mais conhecimento e melhorar dia a dia. Já o Rui começou na apicultura há dois anos. Com a capacitação, pretende melhorar a sua produção. A gente tem um conhecimento, mas ela sempre está avançando e melhorando, entende? Então, o que for prático e que tenha facilidade, a gente sempre vai buscar, né?